Uma estudante de 19 anos e um monomotor ultraleve, juntos numa missão, dar a volta ao mundo. A aventura começou em agosto de 2021, foram 52 países em 5 meses. Mesmo com tudo muito bem planejado, a jovem Zara Rutherford teve imprevistos. As condições desfavoráveis do tempo forçou a estudante a fazer algumas paradas. Ela ficou parada por um mês no Alasca e depois mais 40 dias na Rússia. Ela conta que a travessia da Sibéria foi um dos trechos mais arriscados. Outro desafio foi desviar o espaço aéreo da Coreia do Norte. Na chegada à Bélgica, Zara Rutherford foi escoltada pela Força Aérea, Inspirada pelos pais que são pilotos, ela quer inspirar outras jovens a pilotar e a buscar carreiras na ciência e tecnologia.